Eu Descanso a Voz Sou Romeiro nesta terra Que ansioso agora espera Um momento de te ver Passar por mim Neste canto do Brasil A Mãe de Deus És do povo a voz que sempre Chega aos céus Índia-terra onde a arte É sabor que se reparte E enfeita as longas ruas De Belém Na alegria desta cor Marajoara Nosso sírio se ilumina Pra te ver Pois na alma paraense É sempre outubro E alegria não desiste de vencer E quando a luz do dia Iluminar o nosso chão E acorda pelas ruas Enlaçar meu coração Irei sofrendo as dores Irei sofrendo as dores Do meu povo Que luta e não desiste de sonhar De todos os recantos De todos os recantos Desde o norte até o sul De todos os lugares Se encaminham Se encaminham Processões E vão seguindo os rumos Da Berlinda Sabendo que o teu filho Nela está E assim vou te seguindo E assim vou te seguindo Senhora de Nazaré Quem anda nos teus passos Não se perde de Jesus De sírio a sírio Aos poucos Vou subindo Na estrada Que me levará Aos céus 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 É sempre outubro E a alegria não desiste de vencer E quando a luz do dia iluminar o nosso chão E acorda pelas ruas enlaçar meu coração Irei sofrendo as dores do meu povo Que luta e não desiste de sonhar De todos os recantos, desde o norte até o sul De todos os lugares que encaminham processões Que vão seguindo os rumos da berlinda Sabendo que o teu filho nela está E assim vou te seguindo, senhora de Nazaré Vem, anda nos teus passos Não se perde de Jesus E sírio a sírio, aos poucos, vou subindo Na estrada que me levará aos céus Vem, anda nos teus passos Vem, anda nos teus passos Vem, anda nos teus passos